Fala galera, e aí beleza? Iniciando mais um vídeozão, Júlia 160 aqui na voz. Então rapaziada, fazendo aí o vídeozão aí, falar aí sobre a 99 moto né família, que vai vir uma novidade aí, pra galera aí que, andando a 99 moto né, levar passageiros, vai ter agora uma opção a mais, que já existe né, no carro, entendeu? Vai ser implantado agora na moto. Então galera, eu vou só dar essa jogada rápida né família, que ela, a 99 né, tá inovando com essa novidade que já existe no carro né, e ela tá copiando a sua concorrente, a Uber né. Ela, copiou né, praticamente ela pegou a, 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 que é o Betinha né, e vai implantar agora. Vou já falar sobre isso, mas não é isso mesmo, você tá chegando no canal, se inscreva aí galera, é de graça. Lá no meu canal galera, você tem meus vídeos, falando sobre iFood, 99 moto e afins. Ative aí o sininho, viu? Deixa aquele likezão, pra poder fortalecer a gente. Meu instante aparecendo por baixo né, pra vocês aí. Vamos lá. Então rapazada, essa novidade que a 99 moto tá querendo colocar aí, entendeu? Colocar aí agora na, no serviço né, da 99 moto. Então, o novo serviço galera, é a 99 entrega. Tu é doido que eu chamo aí, tu ajeita. Isso aqui é alguma blitz, algum acidente que tem ali, no outro lado né. É, como é o que eu chamo aí, no outro lado né. Então rapaziada, voltando aí o assunto, a 99 vai implantar agora a 99 entrega, que é o serviço de entrega de pacotes, aí como é que vai funcionar o serviço? Então, o serviço é bem semelhante a Uber Flash, vocês que já rodam na Uber, conhecem a Uber Flash, você sabe como é que é, é uma entrega de pacotes, que é uma pessoa que qualquer pessoa pode solicitar, para entregar algum objeto, um presente, alguma coisa assim que às vezes pede para levar, entendeu? Entendeu? E então, quais são as cidades que está sendo implantada a 99? No momento galera, não sei se realmente é preciso, mas eu acho que mas sei que ela já tem esse serviço, né, da 99 entrega, e tem algumas cidades, vou até colocar, caso eu ache, né, a cidade, entendeu? E então, é, como é que vai ser implantado, como é que vai funcionar esse tipo de serviço, como é que vai ser incluído, né, então, no meu ver, eu acho que eles vão mandar uma mensagem, né, um e-mail, alguma coisa assim, para o motorista, né, mototaxi, né, que a gente chama mais mototaxi, que a gente trabalha com a 99 moto, né, vão mandar um e-mail, né, falando sobre essa novidade, né, que a pessoa pode, é, incluir lá na, acho que, se eu me engano, vai ser na 99 motorista, né, esse serviço vai ser implantado, aí tem gente que vai me falar o seguinte, ah, mas tem a 99 food, né, beleza, mas a 99 food, galera, ela já é outro tipo de serviço, ela só é delivery, que, no caso, ela já, ela não vingou muito bem, por causa do iFood, né, ainda existe, porém, a demanda dela já, não é tanta, entendeu? Não é tanta. Aí, a 99 entrega, família, vai ser entrega de pacotes, se eu me engano, vai ter um limite máximo, entendeu? Aí, muitos vão perguntar se vai, é, precisar de bag. Bom, no caso, como vai entregar pacotes, ou entregar algum objeto, necessariamente vai ser utilizada a bag, né? Porém, não vai ser obrigatório. Vai ser um mochilinho, entendeu? A um decorrer dos dias, quando foi implantado aqui na cidade, né, aqui em Teresina, até agora não chegou aqui, mas já chegou em outra cidade, como eu já falei, né? É, então, então, galera, era só isso mesmo, era só um assunto rápido sobre a 99 entrega, entendeu? Ou se tem alguma dúvida, eu vou fazer outro vídeo, quando ela estiver aqui em Teresina, entendeu? Então, galera, você aí que tá chegando no canal, se inscreva, ativa o sininho, comente aí se você tá... você já, é, você já roda, né, 99 entregas, que ela chegou na sua cidade. E acompanha meu link, galera, tá aí embaixo aí, arrobaJ160, e é nóis, valeu! E aí, 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 Tchau, tchau.